Máximo sucesso! Eita, que essa aqui tem nome de tênis pra vocês, vai dormir! Ô, musicão! Embora às vezes possa parecer estranho Água de um rio, deixa o oceano Exigir um sentimento muito relativo Como vou morrer de amor, é por você que eu vivo Vivo a te amar Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um sol dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho ou teorias E as mãos que existem saudarem podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um anel significa tudo E você continua vivo dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, te esperando Você volta pra mim Te esperando, esperando Você volta pra mim É assim que é do nosso jeito Que só é esse Eu não sei o que você vai me fazer Que só é o que você vai me fazer Eu não sei o que você vai me fazer Eu não sei o que você vai me fazer Nem tudo nessa vida é sonho, teoria Todos quentes de saudade podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Tem sempre um adeus, significa tudo E você continua vivo dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, te esperando Você volta pra mim Te esperando, te esperando Você volta pra mim Nem tudo nessa vida é sonho, teoria Todos quentes de saudade podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Tem sempre um adeus, significa tudo E você continua vivo dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, te esperando De você voltar pra mim Te esperando, te esperando Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Quem gostou da grita pra gente Te esperando Te esperando Te esperando